Olá, boa tarde! Veja os destaques do TVA Esportes desta quinta-feira. Duelo gaúcho, Marcelo de Molinier derrota Rafael Matos no torneio de duplas do Aberto da Argentina e pode chegar às semifinais esta tarde. União Corinthians e Caxias Basquete enquadra logo mais pelo NBB. E aqui no estúdio a gente vai falar um pouco sobre o título da Liga Leopoldense de Futsal Amador em Santa Catarina. TVA Esportes está começando! Muito bem, a gente começa o programa de sábado, desde hoje, na verdade, de hoje, quinta-feira, sábado ainda não. Mas de hoje com o futebol de salão. Representando o Rio Grande do Sul no último final de semana, o time da Liga Leopoldense de Futsal Amador faturou a etapa sul da Copa Brasil de Seleções no último final de semana, a conquista da competição exigiu mais do que talento das gurias do Vale dos Sinos. Além do time adversário eliminado por descumprir o regulamento, a seleção gaúcha teve de superar diferentes obstáculos para buscar essa taça e uma falta de recursos, o desgaste da viagem até o litoral catarinense e o radialista Palinha, do portal Berlinda, que transmitiu a partida, acompanhou tudo de perto. O grande final que teve lá em Santa Catarina, na Itapema, no ginásio Moretos. Primeiramente, a viagem. Viagem longa, cansativa, mais de oito horas, mais de 500 quilômetros, mil quilômetros e voltar. Eu destacaria três momentos que, para mim, ao longo da minha carreira, 25 anos de carreira, uma Copa do Mundo, várias competições regionais. O corte de cabelo de uma atleta, a Joyce, cortou o cabelo. Quando eu fiquei sabendo, fiquei muito emocionado, cortou o cabelo e, com o dinheiro, repassou a presidente para ajudar nas despesas. Depois, a Capitã Kelly, uma das mais experientes do grupo, fez o bate-volta, foi uma dobrou, foi contratada para fazer esse bate-volta, porque tinha a Kelly e mais três atletas que tinham compromisso aqui no Sul. A Kelly viajou, após o jogo lá, viajou mais de 500 quilômetros e, às 7h30 da manhã, entrou num plantão de sete horas no hospital em Porto Alegre. E essas meninas comprometidas, que não é para todas as meninas, a Ju, a Karen Assasar, comprometidas. Eles haviam marcado que iam jogar uma final lá em Arambaré, mais 400 quilômetros, e elas foram e vieram com a medalha no peito e o troféu nas mãos. Isso mostra o comprometimento desse grupo. Pois é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui no TVA Esportes, porque a gente está recebendo do estúdio a presidente da Liga Leopoldense de Futebol Amadora, a Jaqueline Dávila, e o coordenador técnico da Seleção Leopoldense de Futsal Feminino, Alexandre Preto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde. No microfone, vou pedir a sentineza. Boa tarde. Agradeço o espaço e a credibilidade de nos receber para contar um pouquinho dessa nossa história. Certamente. Alexandre? Boa tarde, Marcel. Boa tarde a todos ali. Agradeço o convite também. Vamos lá contar um pouquinho do que aconteceu lá. Valeu, Alexandre. Obrigado. Bom, a gente viu aí um pouquinho do depoimento do Palinha sobre essa viagem, e eu queria que vocês detalhassem um pouquinho mais para a gente essa viagem. Foi uma viagem de oito horas e justamente da conquista desse campeonato. Mas o que aconteceu durante esse período aí? Foi algo, vamos dizer assim, épico, né? De certa maneira também, né? Porque foi uma conquista suada, né? Foi. A gente diz que se não tivesse sido documentado por esse repórter Palinha que foi junto, não acreditariam que tinha acontecido. Foi documentado. Desde o dia da viagem, na véspera da viagem, o dia da manhã da viagem, nós não tínhamos todo o valor para ir. E durante essa busca do valor, do recurso todo, eu vi muitas coisas. Eu vi a Jo cortar o cabelo, eu vi as gurias ir lá e chegar na empresa que trabalham, e a empresa dizia assim, ó, eu dou o mesmo valor que tu arrecadar com as tuas colegas, e elas pegar e distribuir para as colegas, tipo, R$10 para cada uma, para elas darem na gestão dessa empresa, e a empresa dar o mesmo recurso. Eu vi gurias numa luta muito grande, muitas que tinham dificuldade de chegar à quadra para treinar, fazendo em vaquinha para ajudar, para nós conseguir ir. Daí foram mais de oito horas de viagem para ir até lá, mais de oito horas de viagem. Muito cansativo, nós não conseguimos o ônibus, o deslocamento que nós queríamos, mesmo que foi estrutura, o valor não existia, então a gente se adaptou ao que tinha, e elas toparam, elas disseram, vamos de qualquer forma, mas nós vamos, porque nós levávamos mais do que o município que nós carregamos no braço, nós levávamos o Estado com nós, e os sonhos de muitas. Então, nós fomos, nós chegamos lá, saímos daqui, embarcamos à meia-noite, um pouco mais da meia-noite, em Solopoldo, nós embarcamos, chegamos lá um pouco mais do que às oito horas da manhã, e dali foi um perrengue. Chegamos, nós, de fato, de imediato, não conseguimos fazer o check-in no hotel, tivemos que aguardar tudo lá, o perrengue, o hotel dizia para nós que ainda não tinha sido pago, que tinha que esperar, mas hoje nós até achamos que era tipo uma catimba, alguma coisa assim. Nós só conseguimos fazer o check-in no hotel meio-dia e dez, meio-dia e dez. Até esse meio-dia e dez, nós também esperávamos tomar o café da manhã acordado no hotel. Como não tinha check-in, não tinha café da manhã. Fomos na primeira padaria mais próxima, duas quadras, não fomos recebidos pela padaria. Falaram logo ali, foi para nós, vamos logo ali, tem outra. Nós caminhávamos, não achávamos nada. Um calor de 42 graus em Balneário Camboriú. Porque era para nós ter ficado hospedado em Itapema, mas dias antes passaram para nós que nós ficaríamos em Balneário Camboriú. Até isso aconteceu. Até isso. Fomos para Balneário, nós não sabíamos, nós tínhamos feito um cronograma para se deslocar dentro de Itapema. E, de repente, nós fomos para Balneário Camboriú. Nós já estávamos cansados, pois teve a ideia de, não, vamos chamar o ônibus. Ainda bem que ele chamou o ônibus, porque está a mais de um quilômetro e meio a próxima padaria. Sim. Fomos, daí custeamos entre nós ali a padaria, a se alimentar e voltamos. Nós já tínhamos perdido a metade do dia, já era meio de dez. Até nós conseguirmos resolver e tudo, nós fomos almoçar. Daí, outra dificuldade para almoçar. Nós éramos uma delegação de 22 já, de antevespa, mandado tudo certinho. Chegamos lá, tinha 17 custeados. O restante ia ser por nós. Tudo é tempo perdido, que era para nós estar ali descansando, né? Exato, exato. Almoçamos. A verdade é que elas conseguiram subir para descansar 3h20 da tarde, sendo que às 16h40 nós sairíamos de ônibus de novo para a quadra. Mas até ali estava tudo bem, porque elas estavam na ânsia de jogar. Então, elas tinham muita vontade, estava muito bem. O Calvário foi a chegada na quadra. Chegamos na quadra, às 16h45, porque foi trocado durante várias vezes os horários dos jogos, mas o último folder que deveria, a divulgação que deve ser seguida, estava às 18h. Então, nós fomos antes para conhecer o ambiente. O Alexandre pode falar. Inclusive, o ginásio, Marcelo, era para ser um outro, era para ser uma inauguração do ginásio novo em Itapema, né? A gente foi convidado para fazer lá a final, ia ser lá a inauguração do ginásio, enfim, toda a festa. Foi trocado o horário do jogo também, devido a isso, para o pessoal poder ir ao jogo, né? Chegamos no ginásio, ginásio de porta fechada. A Arbitragem já aguardando também, tipo, sem saber o que estava acontecendo. Eles também estavam perdidos. Será que é aqui mesmo o jogo? Fomos procurar para uma moça lá, a moça atendeu nós. Não, aqui não tem jogo nenhum marcado. O jogo é lá no ginásio novo, na inauguração. Opa, então vamos zoar para lá. Entramos em contato com o presidente da federação. Demorou nos atender. Não, o jogo é aí mesmo. O ginásio não ficou pronto e vai ser aí. Tá, e quem é que vai abrir o ginásio? Nós já era para estar aberto. E aí foi se passando os minutos e ninguém vinha aberto. Dá para ser uma pessoa lá para abrir, uma moça lá. Foi pega em casa, descansando, dormindo, sei lá eu, porque ela veio apavorada. Diz, ah, era para mim estar em casa, não era para mim estar abrindo aqui. Foi pega de surpresa também. E aí abriu, daí com aquela vontade, não, Marcelo? Que já não tinha aquela vontade de abrir. Tem um vestiário? Não, calma que eu já vou ver para vocês. Foi um pouco até, meio grossa. Daí até atrás da chave do vestiário. Abriu, não tem chave para ficar chaveado, não tem. Enfim, entramos lá. E aí, olha isso já, umas 5 horas daí. Nós entramos? 5 horas. Nós ficamos, eu fiquei controlando, porque eu conversava com a arbitragem, quanto isso. Até é peculiar o árbitro que fez a final, a pitoma final minha 25 anos atrás, sabe? Porque eu sou a tia, a mãe do time. E nós ali, tanto é que poderia justificar que não, que nós sabíamos que o horário seria, o jogo seria 7, como? Se a arbitragem estaria ali. Nós ficamos 45 minutos no sol, não tinha onde ficar numa sombra. Literalmente, ginásio fechado. Nós e a equipe de arbitragem era o único que tinha ali uma recha de sombra. As gurias ficaram, umas sentavam, se levantavam do cordão, 45 minutos até entrar no ginásio. O ginásio. Vestiários de janelas lacradas, sem ventilação alguma. Não tinha água nos vestiários. Parecia, nós bancavamos, mas isso aqui é Brasil e Argentina, só pode ser final de Copa do Mundo. E daí, com todo esse desgaste, esse veste, vamos para a quadra, olha o horário, olha o horário, chegamos na quadra, nós e a arbitragem e o time. E nada. Tinha o adversário. O adversário tinha três atletas, Marcelo, lá. Sim. Aí começa a ligar para a Joana, para a Paula, para ir de perto para completar o time. A verdade foi essa. Sim, sim, sim. E nós, ou passavam isso para nós, porque elas chegavam e iam para o vestiário delas. Outro mundo, entre o nosso e o delas, era outro mundo de vestiário, né? E tanto que eu fui até o vestiário delas, bati na porta e falei assim, olha, vocês já têm seis, vamos para a quadra. E a todo o tempo, enquanto nós estávamos dialogando com a arbitragem. Cobrando horário. Olha o horário, olha o W.O., olha o horário, já passou. Eu disse para eles, e no momento eu falei, olha, nós vamos nos retirar, as gurias estão passando mal. Elas estavam passando mal. Nós estávamos interessados, Marcelo, de entrar e jogar. Nós não estávamos interessados de regulamento, de atraso, enfim. Sim. Só que eu acho, era um desrespeito com a gente, né? A gente teve feito todo esse cronograma, viajado, para seis horas do jogo, para estar pronto para dar o pontapé inicial. E ninguém do time delas, ninguém da federação, ninguém da organização, Marcelo, porque está lá para nos recepcionar, ninguém da organização para nos falar o que estava acontecendo. E aí, o único que a gente podia recorrer era a arbitragem. Quando chega na arbitragem para cobrar deles o atraso, vamos jogar, vamos lá, vamos começar. Tem algumas imagens aí delas que estão em campo, né? Aí, o que acontece? Eles nos ameaçam. Se nós retirássemos a equipe de quadra, quem ganharíamos o W era a nossa. Então, muitos nos cobraram na rede social ali, por que vocês entraram em quadra? Por que vocês jogaram? Porque teve a ameaça da arbitragem, do qual a arbitragem era o status maior ali, né? Eles eram organizadores. Eles eram, vamos dizer, a... Nos cobraram em rede social isso. Vocês não deveriam nem ter entrado em quadra, só que nós entramos no horário combinado, porque nós temos comprometimento. Nós estávamos ali no horário combinado e o arbitragem falou assim para nós, ó, o regulamento diz no momento que vocês se retirar, vocês se retiram da competição, então da brode vocês. E elas estavam na ginásia, elas estavam ali, elas só não entravam para jogar. E foi mais ou menos isso. Uma hora depois, exato, faltam dois minutos para uma hora depois, elas vieram para a quadra. As nossas já passavam mal, tinham náuseas. A gente não sabe se era o desgaste, se era o calor ou se era emocional. Porque ali tu já não controlava muita coisa, tu tentava manter o foco, dizia para elas o que elas te ouçam até ali. Eu tentava o tempo todo fazer de volta na lembrança delas o que foi o caminho, as outras partidas, tudo até ali, o que era afinal. Mas são meninas, né? É verdade. Bom, no fim, acabou, teve a derrota, mas ela acabou sendo revertida, né? Eu queria que falasse essa questão, se vocês pudessem falar para a gente, ela acabou sendo revertida e título aqui para o Rio Grande do Sul. Isso, dentro de quadra o resultado acabou 3x2 para elas, né? Elas, claro, aceitou, vocês falaram? Seis campeões, na verdade, até a gente perdemos, aceitamos a derrota, não se tocou mais no assunto de regulamento, de cumprir o regulamento. Pós, um dia após ter acontecido, aí vai para a mídia, para a linha, relata de tudo o acontecido, cai na Confederação Brasileira de Futebol. Sal, né? O ocorrido. Na vinda eu contatei, foi eu contatei. Na vinda eu contatei e se não fosse realmente ter um repórter documentando, não teria provas, porque na súmula ele coloca só o horário do início da partida, ele não coloca nada. Só que nós tínhamos divulgação, nós tínhamos divulgação dentro do município, os jornais locais todos divulgando o horário da partida, que seriam... Depois divulgaram até, ó, que é das 15 horas para as 16 horas. Eu contatei e foi um chamamento, não sei como se diz, da Confederação, as duas federações que acompanham o regulamento. Porque, de fato, nós estávamos no local, nós estávamos para jogar no horário e elas não acompanharam o regulamento. O Palinha, na live, que ele vai iniciar a transmissão, ele fala, agora sim vai começar a partida 2 para 7. Então, ali tem um relato ao vivo, na live, né, do horário, né, e aí a Confederação cobrou o descumprimento do regulamento, que hoje é 30 minutos, né, a tolerância. A cidade se mobilizou, bares locais, as famílias colocaram para assistir ao vivo e tudo isso. E a cidade acompanhou junto com nós. Por que as gurias não vêm para a quadra? O que está acontecendo? É 20 minutos de atraso, tem um... Todo mundo de atraso e eu acho que tem muito isso, muita gente narrando o que aconteceu. E eles viam as gurias desgastadas, eles viam nós botando gelo nas gurias, eles viam, sabe, nós tentando motivar ela, mas é muito difícil. Eu te dizer para uma guria de 18 anos, que ali é o sonho da final, que simplesmente ela passou por tudo aqui e dali para chegar até ali e ali agora tu vai jogar com as outras que chegaram descansadas. É, é uma situação complicadíssima. Bom, diante de todo esse cenário, agora, com justiça feita, diante dessa questão, título por Rio Grande do Sul e agora a disputa da Série Ouro, né? É isso que vai acontecer. Como é que está essa questão? Como é que está a questão de treinamentos e até o que dá para falar sobre essa questão das meninas em relação a esse futuro, agora que está por vir? Após o título ali veio a confirmação da vaga na Série Ouro de futsalva feminina, né? A Jaque já está correndo atrás, como sempre fez, correu atrás de tudo, né? Para nós ver as condições de disputa disso. Os treinos são feitos nas segundas-feiras lá no ginásio municipal, né? Vai continuar o treino na segunda-feira. Primeiro, vamos comemorar o título, né, Jaque? Tem o desfile de corpo de bombeiros lá, que vão nos recepcionar a cidade lá e agora fazer oficial. Mas a Série Ouro, então vamos programando já. Legal, e com o troféu em mãos, né? Que vai ser teocado. Esse aqui é o de vice, né, Marcelo? Porque a gente saiu de lá. Ah, esse é o de vice? É o de vice ainda, né? Ah, tá, eu não tinha visto ali. Ah, de vice. Inclusive, o de campeão não estava lá, né? Se nós fôssemos campeão lá, nós não teríamos o troféu. Aí não teríamos nem o troféu. E no dia 2, a cidade foi para receber essas gurias, que vai ser a condecoração, a diplomação delas, tudo. E com uma carreata, uma sessão solene e uma carreata no corpo de bombeiros, que elas estão ansiosas pelo município. Que legal. Jaque Linná, vala-presidente da Liga Leopoldense Futebol Amador, e Alexandre Opreto, coordenador técnico da Liga Leopoldense Futebol Feminino. Muito obrigado aqui por esses depoimentos e parabéns, parabéns por toda essa conquista que foi penosa, mas está aí a justiça. Obrigado, hein? Mais uma vez, obrigado, Marcelo e a TVE por abrir as portas para nós. Sempre. Obrigado, hein? Obrigado. Eu agradeço o espaço e dizer para o Sr. Leopoldo que olhem essas meninas, que as apoiem. Sim. Porque talento, habilidade, garra elas têm, o que falta hoje é um incentivo. Mas eu tenho certeza que com essa vaga, com esse momento histórico, porque nunca na região do Vale do Sinos tivemos uma equipe na Série Ouro, eu acho que o município e o arredor vai abraçar essas meninas. Legal. Obrigado, hein? Obrigado. Vamos finalizando o TVE Esportes de hoje. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.